Alô? Alô, quem é que tá falando? É o Raul. Raul, da onde, Raul? Raul! É o Porto Alegre! Coisa boa, qual é o bairro, irmão? Eu tô no Passo da Areia agora, mano. Pô, que pena, mas tu mora onde? Zona Norte. Eu moro na Zona Norte também, aí, pertinho, na banda. Qual é a banda que tu mora aí? Eu sou da Zona Norte também, pô. Ah, é? É. Mas é o Paulista que tá falando, não? Não, o Paulista é de Bragança. Aqui é o Arthur, eu sou cria da Vila Ipiranga. Conhece Vila Ipiranga? Conhece, conhece. Já passei aí, já morei na banda, Cristo Redentor também. Já morou ali? É. É bom ter morado ali e viver pra poder contar, né? É bom, é bom, cara. O cara vai criando muita história aí, muita amizade também. Vai criando história. Que idade tu tem, ó, Raul? Ah, manda o Alcimar tentar adivinhar aí. Qual é a idade dele, Alcimar? Qual é a idade dele, Alcimar? Qual é a idade dele, Alcimar? Ah, bateu pertinho. Tô fazendo um sábado 29, Alcimar. Viu? Olha aí, Alcimar, muito bom. Mas é por isso que eu já mando parabéns aí. Qual é o número do teu tio? Quanto é que tu calça, Raul? 40, número 40. 40 é o mediano, né? Tá na média do brasileiro, né? É, é isso aí. Não tem, não impressiona, mas também não fica devendo, né? Olha, tem gente que gosta. Tá casado, Raul? É bom pra uma coisa. Não, não, não. Mas tô num rolo aí, bem legal. Tá num rolo bem legal. Como é que é o nome do teu rolo, Raul? Cara, tô namorando, na verdade, né, chefe? Então é isso aí. Tá, então assim, não é um rolo, é um namoro. Tu tem um compromisso? É, Raul. É um compromisso. Cara, nós moramos em Porto Alegre, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Se tu falar o primeiro nome da tua namorada, ninguém vai saber quem é. Como é que é o nome dela? Ah, é a Tanize. Ela sabe que todo mundo sabe. Tanize, muito bom. Parabéns, Raul, pelo teu relacionamento com a Tanize. Tu faz o que da vida, cara? Cara, eu trabalho numa empresa, numa loja que vende produtos pra lubrificação, abastecimento. Então tu tem um pé número 40 e tu trabalha com produtos de lubrificação. Isso. Então eu acho que já fechou o carrossel, né, Ocemar? Fechou tudo. Acho que hoje de noite podemos dar aquela aposta. Boa. Firmezinho. Firmezinho, firmezinho. Mas, Raul, diz pra gente uma coisa legal aí, cara, da tua vida, velho. Uma coisa legal da minha vida. Pô, mas eu sou um cara fodido, mano. Que é isso, cara? Não é nada. Tu tá aí com saúde vivo. Tem um carro, aposto, né? Tem um carro, né? Que saúde? Que saúde o quê? Eu fumo um HC de cigarro por dia. Tô acabado. É da turma do Nico. Qual é o cigarro? Qual é o cigarro? Eu futebol no sábado e não consigo correr meia hora, mano. Ó, pera aí que o Nico vai falar contigo. Qual é a marca do cigarro? Ah, um alborinho legalzinho, aquele gold, né? Qual é a diferença do gold, Nico, pro ré, pro vermelho? Ah, ele é um meio termo, né? Como assim meio termo? Ele não é tão forte, mas não é tão fraco. É, não é o pancadão aquele, mas também não... Não é o de manicure. Não é o de manicure, mas também não é o do cowboy. Não é o matar-rato. E o óleo único? O óleo... Óleo da... Óleo da pancada, né? É três anos fumando e já pode passar no... Não, não, não... Na oncologia do Mãe de Deus. Não é, no hospital, pode falar, pode falar, cara. O Guerrinha tá fumando Luck Strike. Link. Luck Strike. Na bolinha. Na bolinha. Na bolinha. Verdinha. Não, é verdinha. Ô, Raul, qual é o teu e-mail, cara? Fala pra gente o teu e-mail. O e-mail teu. Eu só fumo o metal. Não, se tu quiser eu posso falar contigo só no telefone, daí tu não fala nada. Acho que é melhor. Mas eu sou obrigado a conversar com o Duda. Acho que é melhor. Enquanto fala com ele no telefone. É, vai ser obrigado a conversar com o Duda. Eu vou falar com o Raul. Obrigado pela tua ligação, tá? Infelizmente. E aí, Duda? Como é que tá a vida? Como é que tá, Pedro? Beleza, meu? Eu já tava lá com os caras da NET. Como é que foi hoje? Tava instalando um ponto a mais. Pô, coisa linda. Lá no terceiro andar? É um problema do apartamento de três andares. Foi no terceiro andar, é isso? Você tem que ter três pontos, Duda. Tu acredita nisso? Ah, meu, é esse o problema, né? É os problemas que a gente tem. E tu, Duda, o que que tu fez? Cara, eu fiquei aí, né, Tia? Tu tava aí? Tava aí, tava aí. Na Austrália, né? A banda pra nós. Traz ela aí, meu. Traz ela aí, meu. Manda ela, vem cá, vem cá. Vem, Liliane. Vem aqui, dá a volta aí. Vem, dá a volta. Na Austrália também, ela não sabe o que fazer. Agora pra Liliane é seis da manhã. Bota ela aí sentada, vamos conversar com a Liliane. Vamos, Liliane. Tá ali ela. Entra, entra, Liliane. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá. A Liliane é o seguinte, tá? Ela mora na Austrália. Ela ouve o Pretinho na Austrália. Ela pediu gentilmente, não com essa arrogância que alguns ouvintes têm, pra vir conhecer o Pretinho Bias, pra vir conhecer a Atlântida. Vim aqui no estúdio e a gente recebeu ela, obviamente. O mínimo que a gente faz com uma pessoa que mora na Austrália e nos escuta é conversar. Na Austrália, cara. Boa tarde, Liliane. Tudo bem contigo? Oi, boa tarde. Olha aí, ó. Tu é da onde? Eu sou de Sidney. Tu mora em Sidney, né? Sidney. A tua família aqui é do Rio Grande do Sul, de Rio Grande, né? Isso, isso. Pô, muito parecido. Duas cidades perto do mar, né? Igual ao Rio. Tem um Porto. Um Opera House bem parecidinho. Bem parecidinho. Quanto tempo tu tá morando na Austrália? Um ano e meio já. Um ano e meio. Faz o que lá? Eu sou assistente de um arquiteto. Que legal. É a tua área que tu tinha aqui no Brasil? Não, não. Mas eu tô me especializando. Tô terminando o meu inglês e aí depois eu vou fazer o curso de design. O meu tá no banho. Tá bem depilado, fazendo academia. O do Paulista tá no banho. Mais ou menos. Mas eu também. Que legal, que legal. Eu quero saber o que te motivou a se mudar, morar fora. O que me correu daqui, né? É, o que te correu. O que te correu daqui? O que me correu daqui foi a segurança, foi a corrupção, foi... Foram os problemas que a gente já conhece, que a gente já sabe. É, os problemas que a gente sabe que lá não tem. E como é que é tu sendo uma... Tu foi sozinha? Sim. Como é que é uma mulher vivendo sozinha na Austrália? Como é que foi esse primeiro impacto, assim? Tu te sentiu segura? Te sentiu com medo? Como é que foi? Muito. Tinha dias que eu chegava, assim, em casa e, tipo, ligava pro meu namorado na época que tava aqui e dizia, eu quero voltar. Hoje ele tá lá contigo? Ele foi pra lá. Não, hoje já rolou. Já rolou o pinote. Terminou? Terminou o relacionamento? Terminamos. Relacionamento à distância não dá. E aí, tu sofreu muito? Eu não sofri nada, porque fui eu que terminei no caso. Essa menina é uma guerreira. E aí, chefe? Se ela veio pra Cacuti, vai ter que encontrar ele. E aí, chefe, como é que é a mulher bonita e solteira na Austrália, chefe? Como é que era o nome dele? Olá, Barileiro. Anderson. Anderson, fala com Anderson. Anderson, por favor, pode entrar aí. Vamos lá. Entra, então, ele. Aí, entrando. Que sacanagem, imagina. Não, não, mas agora eu tô namorando lá. Um australiano. Um australiano. Inclusive, ele é o chefe. Forte, barbudo. Tem chefe. Alô, Goiânia. O arquiteto cuja tu é assistente, cuja tu é assistente, é o teu namorado. Totalmente. Exatamente. Tu cansou de assistir e aí falou, ah, vamos... Por que não? É, por que não, né? Vamos virar essa laje? Vamos. Vamos. E ele é um australiano casca-grossa ou ele é meio... Ele é um asiático australiano. Asiático australiano. Ele não tá nos ouvindo agora, né? Não. Tá, então tu vai falar pra gente do mito do asiático. Não, e a parte asiática é de cima ou de baixo? É. É o cérebro. Ele tem os olhinhos puxados ou... Ou só o chinês caônia. Aí você se deixa na situação. Lili, muito obrigado por tu ter vindo visitar a gente, tá? Obrigada. Valeu mesmo. Que bom que tu ouve a gente lá. A gente fica realmente muito feliz em saber que as pessoas nos ouvem aqui, mas é mais legal ainda saber que tu carrega a gente pra lá. Tem que mostrar muito de vocês. Ficar acordado até duas da manhã e depois às sete da manhã... Tem fuso. Palmas pra ela. Muito obrigado. A gente vai pro show no intervalo e já volto com o Pretinho Básico. Fica aí. A gente vai voltar junto.